Música José Alfredo Schmidt foi destaque em nível nacional no assunto envolvendo a fidelidade partidária. Pode explicar para a gente como é que se deu esse processo, José Alfredo? Bom, fidelidade partidária, ela foi oficializada não faz muitos anos, e que passou então aos partidos terem um mandato, e não às pessoas que participaram do partido. Então é uma legislação que está em vigor, é uma legislação que é rígida, tem decisões, e nós, quando vereador eleito, nós acabamos trocando de partido. Nós nos elegemos por uma coligação, os votos foram somados do PMDB e do PPS, mas nós entendíamos que tínhamos sofrido discriminação por parte do PPS, então migramos para o PMDB numa coligação. Então o Tribunal Superior Eleitoral entende que o mandato é do partido e não da coligação, e que o mandato é do partido. Então qualquer pessoa que se eleger vereador e trocar de partido, o mandato é do partido. Então existe a fidelidade partidária. No nosso caso, nós conseguimos no Tribunal Superior Eleitoral o mandato de volta, naquele período, através de uma liminar, onde, que foi um caso específico, o PPS não tinha suplentes. E foi penalizado também o poder legislativo, porque foi extinta uma vaga de vereador, foi fechada uma vaga de vereador. E a representação popular, ela ganhou mais eco junto aos ministros na hora da decisão, e até pelo fato de, que foi a base da minha defesa, a falta de interesse de agir. Que o PPS não, entenderam os ministros, que o PPS não tinha o direito de pedir o meu mandato, porque ele não tinha a quem oferecer esse mandato. Então ele não tinha interesse de agir. E foi o fato que ganhei, e já haviam outras decisões monocráticas de ministros isolados, que mesmo assim davam um ganho aos partidos. E no nosso caso nós revertemos, e hoje é uma decisão até única que tem no país, de um legislador que trocou de partido e conseguiu retornar ao seu mandato, justamente por orientações jurídicas que a gente tinha na época. Todo esse processo acabou prejudicando o José Alfredo Schmidt na próxima eleição? É, eu acredito que houveram reflexos, porque até hoje a gente frequenta, conhece, conversa com as pessoas, não votei em ti porque me disseram que tu não ia poder assumir se ganhasse, porque tu estava caçado e aquelas questões. Mas não tinha nada que ver, porque não estava em jogo a minha dignidade, o meu trabalho, pois sim, a fidelidade partidária. E estava em jogo sempre o mandato, e não o julgamento das minhas atitudes e dos meus atos. Era um mandato que acabou terminando no final de 2011, 2012, começou um novo mandato, então ele terminou ali e terminou também, terminou também o processo. Então era especificamente o mandato, porque eu troquei de partido. E não era nada por questões, normalmente as pessoas, ah, foi caçado, na verdade não foi caçado. A gente perdeu o mandato, que ele pertencia ao partido e não à minha pessoa. A gente perdeu o mandato,